Aventureiros chegando aqui na fronteira com a Bolívia, não tem preço que pague essa visão aqui, dois vulcões um do lado do outro, lá atrás um em Cancabur, e aqui esse da frente, infelizmente eu não sei o nome ainda, mas eu vou perguntar ali na doana, depois eu faço um outro vídeo respondendo.